Tá, vai. Cara de feliz? Cara de triste? É, eu vou querer, né? Triste. Cara de... Quem tá com fome? Quem tá com sono? Cara de quem tá com raiva? De quem tá preocupado? De quem tá... Com dor de barriga? Cara de quem... Acabou de acordar? Que mais? Cara de quem tá... Cara de quem tá apertado querendo fazer xixi? Não, acho não. Cara de quem quer fazer xixi? Acho não. Cara de quem... Quem quer ir pro shopping? Cara de... Entediado.